Mas olha, se engana quem pensa que as mulheres não fazem a diferença nesse universo das arenas. Eu bati um papo bem especial com duas importantes representantes femininas desse meio. A cantora Jaine e a amazona Keila Polizelo. Olha só. Força, coragem, dedicação. Atributos essenciais para quem decide fazer da arena um meio de vida. Num lugar onde homens e animais travam um verdadeiro braço de ferro, só os mais fortes sobrevivem, alcançam os lugares mais altos do pódio e se consagram vencedores dos rodeios. Para entrar num universo dominado por figuras masculinas, o outro sexo precisava deixar de ser frágil e vestir junto com as botas e as calças compridas uma determinação digna de grandes campeões. Para Jaine, a força necessária para conquistar espaço nesse meio veio da voz. Com um timbre marcante, a cantora foi a primeira mulher a se apresentar dentro da arena durante uma competição. Natural de Paranapuã, cidade próxima a Jales, a cantora hoje mora em São Paulo, mas nos recebeu durante uma curta folga na região onde nasceu. Como é que é estar sempre voltando para cá para rever algum amigo ou algum parente? Como é que é isso? Eu guardo muitas recordações boas, né? Amigos que me ajudam até hoje. Sempre que eu posso dar uma escapadinha, eu invento, né? Um show de rádio para a gente poder estar aqui nessa região. Então, eu sempre falei isso e volto a dizer que um dia eu venho morar de vez aqui em São José do Rio Preto, que eu adoro essa cidade. Agora, Jaine, você foi a primeira mulher a se apresentar dentro de uma arena de rodeio. Isso, para a época, era uma novidade. Era. Era, inclusive, estranho, né? Porque até os próprios peões não estavam acostumados. Então, nós gravamos a Rainha do Rodeio e fomos para fazer a abertura na arena. E cantava a oração também. Depois, eu fiz parte, né? Eu gostava de estar naquele momento ali, bem emocionante, na hora que os peões faziam a prece à Nossa Senhora Aparecida. Foi uma coisa que marcou muito também na minha carreira e que me emociona muito. Jaine conquistou o respeito dos participantes dos rodeios e também do público, que se encantava com as letras sentimentais cheias de mensagens. Eu gravei a Estrada da Esperança, que foi 92, 92, que começou, que se originou essa história, né? E para quem hoje vive o que eu vivi E para quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E aí, mais tarde, eu regravei o dia de formatura. Isso foi em 95. Em 95, a Nalva Guiá já tinha gravado essa música há cinco anos. E essa música é uma das que mais toca ainda na minha carreira. É uma música também que eu não posso deixar de fazer nos shows. Então, por favor. Se ele perguntar Se meu filho hoje me perguntar Onde está papai? Porque nunca veio nos visitar Para essa outra mulher, o desafio começou ainda cedo. Keila Polizelo tinha apenas cinco anos Quando estreou na prova dos três tambores. Aos sete, conquistou o primeiro prêmio no rodeio de barretos, O maior do país. Hoje, aos 27, a Amazona dos Olhos Cor de Mel Já perdeu as contas de quantos troféus e fivelas ganhou. Na residência onde mora, em São José do Rio Preto, Falta espaço para tantas recordações. Mas é no Aras da Família, em Mirassol, É o que Keila se sente realmente em casa. É lá que ela cuida dos cavalos usados Nas provas que participa em todo o Brasil. E foi lá também que a Amazona me fez montar pela primeira vez. Mesmo sem roupa, nem talento apropriado. E com um pouquinho de intimidade, eu não me saí tão mal. Deu até para gravar a entrevista em cima do cavalo. Como é que está a tua carreira atualmente, Keila? Então, hoje eu trabalho, né? Com o paralelo, eu faço os dois. Eu sou competidora e eu também sou gerente de marketing. Então, eu tento manter as duas coisas da melhor forma possível, né? Com o maior profissionalismo. Então, eu saio da empresa onde eu trabalho, é o meu ganha-pão, eu venho treinar, eu me dedico, fico até tarde e vou para as competições nos finais de semana. Então, hoje eu corro dois campeonatos, dentre eles o Super Horse e Três Tambores, que é um campeonato muito bom hoje, que as meninas estão participando. E a dedicação é intensa mesmo. Meu foco é muito grande. Eu vou como desde 22 anos atrás, tentando dar o melhor de mim, sempre tentando respeitar os limites do meu animal. Eu vejo gerações começarem e ajudar essas gerações poder viajar pelo Brasil, muitas vezes dando clínicas, palestras, ajudando as crianças, mulheres também. Temos aí como exemplo, a campeã mundial tem mais de 50 anos, então nunca é tarde para começar. Agora tem um outro detalhe. A gente estava conversando aqui, a gente já bateu um papo bem longo, né, Keila? E ela me contou, agora isso é para você, Jaine, que ela é sua fã, né? Aposto que você nem imagina, está assistindo a reportagem, nem imagina, Jaine, mas a Keila Polizelo é a sua fã. É isso mesmo, né, Keila? É isso mesmo. Eu tinha nove anos, eu estava num rodeio, eu e minha mãe e tinha a carreta da Jaine. E, nossa, quando a gente via a Jaine, o coração disparava. Queria deixar um beijo enorme para ela e dizer que é apaixonante o estilo que ela tem, a vida que ela leva e que é muito bonito, que serve de inspiração para muita gente, sem dúvida. O que que te mantém firme e forte aí em todos esses seus desafios? O que mais me motiva hoje é isso, é essa paixão e acreditar que eu nasci para isso e que Deus sempre vai estar do meu lado, tenho muita fé que tudo vai dar certo, mesmo com as tropeções, e acreditar, acreditar que tudo dá certo. Que tudo passa e tudo vai passar Não perca a fé, não pare de sonhar Pois qualquer dia tua vida vai mudar O seu dia vai chegar E o amor vai renascer É isso, é isso, eu sei. O meu coração 사�ømar O seu trabalho é admirada O meu coração também vai depressão Minha é programa Minha é mesmo Minha é!